Ok, vamos falar de alguns apoios de como melhorar este processo. Alguns são úteis só em algumas circunstâncias, outros eu acho que não devem trabalhar sem eles. A primeira coisa é o Google Documents, que tem outras versões de quase a mesma coisa, mas o Google Documents é livre, aberto, então quando eu estou trabalhando com outra gente, normalmente coloco o documento, pelo menos por um tempo, em Google Documents. Num ponto, você está mais em formateio, e Google Documents não é bom para isso. Mas por um tempo, neste caso é uma coisa de open access e pequenos jornais. Então, somos eu, uma bibliotecária e um professor de linguística. Então, temos, vimos de mundos muito diferentes. E nesse caso, toma muito falar, debatir, e se a gente não pode juntar, então, pelo menos vamos assim, falando em detalhe dos assuntos. Tem valor de atribuir comentários, resolver comentários, comunicar, então, é uma plataforma muito boa para a colaboração, em particular, a colaboração às instâncias. E coisa parecida é o Google Documents, e isso é talvez mais para todo o processo, mas isso é simplesmente uma listagem de discussão, e tem uma super vantagem de ativar todos os comentários, se você pede isso. Então, para projetos grandes, temos um grupo de 15 pessoas, e o grupo simplesmente pega desafios grandes e trabalha em conjunto. Tem gente de computação, gente de geografia, gente de biologia. Então, nesse caso, é um manuscrito que já tem que, tem que someter, e uma das alunas está dando todos os últimos desafios. Mas usamos isso para quase tudo, e é ótimo porque você pode não ter que organizar os e-mails, você simplesmente vai para o sítio, e no sítio tem categorias, ou tópicos, temas, e embaixo, e embaixo disso vão todos os e-mails, embaixo desse tema. Então, é uma ajuda muito forte. E acho que, no momento, a gente tem como seis ou sete desses grupos, e é simplesmente uma maneira de organizar colaborações. São ideias. Então, não há ideias. Então, sim. Eu uso pouco. Só uso para dispor minhas pulsões, porque já a Universidade de Kansas descobriu que era um uso de um uso de um uso de um uso que mero não tem, mas é muito importante. A gente estava servindo cópias ilegais das publicações de um servidor em Kansas, então eles fecharam esse servidor. Mas descobri que posso usar isso de My Library e servir cópia. Mas ajuda a gente. Com Nandale você pode compor uma bibliografia ou só organizar os PDFs? Pode, mas é problema que ele extrai direto do seu PDF e normalmente não vem de uma maneira correta. Eu corrijo isso, mas a pergunta é, se eu quero citar isto, isto e isto num artigo, tem maneira de dizer formateio de science, exportar bibliografia? Sim. Ok. Então essa é uma solução e é aberto e sem encosto. A gente não tem entrado muito em Mendeley, mas Mendeley e de pago em novo são maneiras de organizar uma bibliografia. E isso é talvez o setor do processo de publicidade, em que tem mais problemas, mais universais. O desafio no meu laboratório é que um estudante, o primeiro governador, como dizem? Semestre? Não, versão, a primeira versão. Rascunho. Rascunho. É, a primeira versão do manuscrito, que a bibliografia não tem erros de inconsistência. Ninguém tem feito isso no meu laboratório há de 19 anos. Ou em Mendeley ou em Nendo, vocês têm que lembrar um princípio muito importante. Garbagem, garbage out. Ok? Se você mete lixo, mexe lixo no sistema, sai lixo. Então, é uma briga muito forte que tenho com um colega, que ele pega coisas na internet, baixa essas coisas ainda, mas não edita. Então, se não edita, então o formateio diferente de cada jornal sai do formateio da bibliografia dele. Então, suas bibliografias sempre são ruins. Ele tem publicado como 90 artigos e não é prioridade para ele. Para a gente, meu sistema, é um pouco estranho, mas essas coisas em maiúsculas são delas que importei milhas e milhas e milhas de cifras. Mas se o nome está em minúsculas e milhas de cifras, então isso é uma coisa nova. Quando eu mexo uma coisa nova, nesse momento, sem excepção, evito para consistência. Porque se não, sai lixo. Ok? Então, eu recomendo, recomendo Endo, fortemente. Se Mendeley serve igual, ótimo. Mas, nesse tempo, a ideia de trabalhar sem algum programa que gerencia suas citas é uma loucura. Então, nos tempos dos velhinhos, a gente teve que reformatear a bibliografia cada vez que troca de revista, de jornal. E eram horas e horas e horas. Agora, Endo, você simplesmente troca o formato do jornal ao novo jornal e em segundos. Tem um outro programa, que é o Zotero, ele é a mesma coisa. Eu uso ele, que é bem mais fácil de usar. E ele é um grupo de discussão. E você pode pedir para o pessoal, por exemplo, se você tem uma revista que não tem na lista lá, Aí você manda e-mail para o grupo, aí o grupo monta a formatação para aquela revista. E tanto é que o Endoley, ele usa todas essas formatações que o Zotero cria. E qual é o outro programa? O Zotero. Zotero. É, certo. Z-O-T-E-R-O. Por quê? Ele é gratuito. Ele é gratuito também. O gratuito é quase fundamental. Vamos falar depois de barreiras na ciência que presenta a literatura. E não é bom criar outras barreiras por coisas como o Endo. Nem sei quanto custa o Endo. É cento de dólares, pelo menos. Então, algum sistema de gerenciar citas e formatear bibliografia, eu acho que é uma loucura, não ter um sistema. É simplesmente trabalho extra. É.